Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje a gente confere as mudanças do patch 14.4. Ele que traz buffs nos ADCs e nos Magos, ajustes nas filas ranqueadas, a partir de agora a gente vai ganhar um pouco menos de PDL por partida e perder um pouco menos também, e também outros 20 campeões modificados. Nesse patch teremos nerfs na Aurelion Sol, Bardo, Fiora, Ilaoi, Kalista, Malkai, TF, Varus e Zyra. Buffs na Ari, Jace, Kaiça, Lulu, Renekton, Soraka, Trash e Vole. Ajustes no Caçante, Rekisai e no Smolder. Em mudanças de sistemas temos diversos itens modificados, runas e até ajustes na fonte da base. E obviamente temos também algumas novas skins. Pra começar, você lembra do anti-cheat do LoL que deveria chegar no próximo patch? Pois é, talvez ele não chegue nunca. Ao invés de implementar ele globalmente a partir do próximo patch, a Riot Games tomou uma posição um pouco mais conservadora. Inicialmente ela vai testar ele em uma região, ver a quantidade de cheaters que são reduzidos, e ver também como isso impactou os jogadores, já que normalmente você colocar um anti-cheat desse na sua máquina deixa tudo mais lento. Então, quer ou não, é uma notícia boa. Então vamos começar com os campeões nerfados e mais uma vez o primeiro é o Aurelion Sol. Depois que a Riot Games bufou ele pela última vez, ele ficou forte demais, inclusive estava dominando a bot lane. A partir de agora, o kit dele vai causar menos dano, tanto no começo do jogo quanto no final, já que o valor base foi diminuído e o escalonamento também. O próximo nerfado é o nosso querido Bardo. O Bardo aparentemente, mesmo buildando o tanque, ele estava com muito dano. Então o que a Riot Games está fazendo? Está deixando ele um pouco menos tanque e está fazendo com que a passiva dele e que o Q dele também escale melhor com poder de habilidade. Ou seja, se você quiser dano com esse campeão daqui pra frente, você vai ter que temizar um pouquinho mais de AP. E ao mesmo tempo, ela está dando pra ele um pouco mais de velocidade de ataque no nível 1 e ele está escalando melhor com velocidade de ataque também. Significa que se você fizer itens pra ele que dão ataque speed, ele vai desempenhar um pouco melhor. E a duelista do LoL também está sendo nerfada. O W da campeã que coloca ela numa postura defensiva e permite ela refletir um CC que esteja sendo colocado nela, causava uma lentidão de 50% no alvo. Agora foi diminuído pra 25% apenas. E por que a Riot Games está fazendo isso? Porque algum jogador estava usando essa habilidade de maneira ofensiva. O cara se aproximava de Fiora, usava o W pra cima do adversário, causava uma lentidão e seguia com o engage. Então agora essa jogada vai ficar menos eficiente. Teremos nerfs também na Ilaoi. Você lembra que recentemente a Riot Games foi lá e deixou os tentáculos delas mais compridos, fazendo com que eles alcancem os adversários? Pois é, aparentemente ela ficou forte demais. Por conta disso, a Riot Games está mexendo no escalonamento dos tentáculos. Ou seja, lá no mid e late game a Fiora vai estar dando menos dano com eles. E como tem diversas habilidades que interagem com o tentáculo dela, você pode imaginar que isso vai impactar ela um bocado. A seguir teremos nerfs na Caliça, uma das campeãs que vem dominando o competitivo. O que vai acontecer com ela é que o dano que ela causa com ele está sendo diminuído, mas só o dano base e não o dano por graveto que ela ataca nos adversários. Só pra você entender, o dano base é de 20 a 60, dependendo do nível que você tem na habilidade, e o dano por graveto aqui no nível 1, por exemplo, é 8, certo? Isso aqui não está sendo mexido. Dito isso, o dano base inicial era de 20 e caiu pra 10, ou seja, um nerf de 50%, o que é bastante coisa. E nesse patch talvez a lane mais afetada seja a bot lane. Não só porque os AD carries estão ficando mais fortes, mas porque os suportes mais relevantes das filas ranqueadas estão sendo os dois nerfados. Olha só o estrago que a Riot está fazendo. A armadura do campeão está sendo diminuída, o dano base do Q também e a duração do CC do R também. Então se não fosse pelas mudanças nas runas e nos itens, eu diria que esse conjunto de mudança aqui nesse campeão específico é o que mais afetaria a meta, já que ele também é relevante pra top lane e pra jungle. A seguir temos nerfs no TF, e são uns nerfs meio interessantes, cara. O crescimento e velocidade de ataque do campeão está sendo reduzido, né? Você pode se perguntar, nossa, por que a Riot Games está mexendo no ataque speed do boneco? Olha só quem é um dos melhores AD carries atualmente. Se não é ele. Fazendo inclusive faca de static, um item que foi super nerfado e tem poucos campeões fazendo. Então, o que acontece hoje em dia, não só na bot lane, mas também pro TF mid, é que a build dele de AP e de AD estão muito fortes. Inclusive a de AD está ligeiramente mais forte que a AP. Por conta disso, a Riot Games vai deixar o auto-ataque dele um pouco mais lento, está diminuindo o dano que ele causa com o W, né? Já pra evitar situações como aquela que a gente viu recentemente, que o TF chega, puxa uma carta azul e dá no cara, o cara desaparece. E está mexendo também no escalonamento do E com poder de habilidade. Então, vendo as mudanças, eu diria que o TF AP está sendo mais nerfado do que o TF de AD, né? Mas eu posso estar enganado, talvez isso aqui seja mais relevante. Se isso for verdade, a gente deve ver as builds de AD ficando ainda mais populares. E seguindo as mudanças que a gente viu na Kalista, o Varos também está sendo nerfado, o dano AD dele está sendo diminuído. O Varos junto com a Kalista eram os dois AD carries mais populares do competitivo. E o outro suporte que está sendo nerfado, que estava bastante forte, é a Zyra. A partir de agora, as plantas dela vão causar 20% a menos de dano por auto-ataque. A Zyra é uma suporte do tipo mago que estava dominante na maioria dos elos e que escalava relativamente bem em direção aos elos mais altos, porque quem acabava fazendo o trabalho sujo por ela era justamente as plantas. Vamos agora para os campeões buffados. E a primeira é a Ahri. A Ahri daqui pra frente vai ficar um pouco mais tank, e o Q dela está escalando um pouco melhor com poder de habilidade. Lá no mid-date game, ela vai estar causando mais dano. E por que a Riot está dando mais vida por nível pra ela? Porque antes ela fazia itens que davam mais vida pra ela, e esses itens não existem mais, e os que ela faz hoje fornecem menos esse atributo pra campeã. Agora, pensa num cara que ficou feliz nesse patch. Ele está até meio mais sorridente do que o normal. O nosso querido Jaycee, especificamente na postura melee dele, está recebendo diversos buffs. Ele está tendo dano base aumentado, o W está recuperando mais mana pra ele, causando mais dano. E tem uma mudança interessante no E, que agora quando ele empurra um campeão, certo? Na forma de melee, o campeão inicialmente ele é enraizado. Durante um tempo muito curto, só pra garantir que não vai acontecer bugs como esse aí. Era muito comum se ele empurrasse alguém que estava dando um dash, o campeão fosse pra uma direção aleatória. E esse negócio de enraizar rapidinho e empurrar o campeão na sequência, é justamente como funciona também o ultimate do Lee Sin hoje em dia. E temos buffs em uma das campeãs mais jogadas na botlane, que é a Kai'Sa. A partir de agora você vai conseguir castar o seu ultimate de uma distância ainda maior. No nível 1, por exemplo, você tinha um alcance de 1.500, agora foi pra 2.000. Um buff de 30%. Apesar de ser super popular, a taxa de vitória da campeã não estava tão boa assim, e faz bastante sentido a right buffar ela. E olha só quem está voltando com tudo, se não é a Lulu. O Q da campeã, a lança purpurina, lança dois projéteis, e quando você acertava um no adversário e depois acertava outro, o dano desse segundo era bem diminuído. Agora ele está sendo um pouco aumentado. E o E da campeã está sendo buffado. Ofensivamente está causando mais dano, e defensivamente está dando mais escudo pro seu aliado. E como se não fosse suficiente, o ultimate dela, a partir de agora, vai escalar um pouco melhor com o poder de habilidade, fazendo com que você dê mais vida pro seu aliado, quando você tiver um pouco mais de AP. E olha só, teremos buffs também no jacaré. O Sr. Renekton agora, com o Q dele, vai recuperar mais vida. O E está tendo um tempo de recarga um pouco diminuído, que é a habilidade que ele usa pra dar os dashes dele. E o R dele vai dar mais vida pro campeão. No nível 3, por exemplo, dava 550, agora vai dar 700 de vida. Agora me fala o que você acha disso aqui. A Riot Games está dando alguns buffs pra Soraka, né? Tem algumas pessoas que não gostam nem um pouco de jogar contra ela. Pra começar, a passiva dela, que permite ela andar mais rápido na direção de aliados que estão com a vida baixa, está sendo buffada. Agora ela vai se mover ainda mais rápido. O Q dela está dando mais cura pra ela, e em consequência mais cura pros aliados também. O E teve um bug fixe e agora causa silence instantaneamente. E o R está tendo um tempo de recarga um pouco diminuído. E ainda na botlane teremos buffs também, alguns buffs pro trash. A armadura está sendo aumentada, o E dele está causando mais dano. E o R do campeão, a caixa, está tendo um tempo de recarga um pouco diminuído. Uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é sobre a caixa. Apesar da campeã estar com uma taxa de área média baixa, algumas pessoas começaram a achar builds que funcionam pra ela. Especificamente usando eclipse e também faca de static. Então entrando esse buff que está chegando pra campeã e as pessoas itemizando melhor, ela deve ficar bem interessante daqui pra frente. E o próximo buffado é o vôlei. Mas, será que é um buff mesmo? Olha só, no Q do campeão, ele vai se mover bem mais rápido. Ele ganhava 8% de move speed adicional, agora no nível 1 está indo pra 12. Lembrando que, se ele está dando a direção de um adversário, esse valor dobra. O tempo de recarga do E também está sendo diminuído, então até agora só buffs. Agora, o R do campeão que ele utiliza pra desativar as torres, daqui pra frente vai deixar elas desativadas durante menos tempo. E não só isso, ele deixava ele imune a controle de grupo durante um tempinho ali. Agora isso não existe mais. Segundo a raid, está sendo feito pra dar algum tipo de counterplay, pra quando você está embaixo da torre, chega um vôlei lutando pra cima de você. Agora, pra compensar o tempo de recarga dessa habilidade, também está sendo diminuído. Vamos agora para os campeões ajustados, e o primeiro é o Caçante. O Caçante, de modo geral, antes do nível 6, está ficando bem mais forte. Ele está tendo mais vida base, mais mana, o W dele está escalando quase que o dobro com que escalava com a armadura e resistência mágica. A única habilidade nerfada antes dele lutar, é o E, que agora tem a velocidade de avanço bem reduzida, ou seja, o dash dele está um pouco mais lento, está um pouco menos eficiente pra esquivar de habilidades e se aproximar rápido. Agora, depois que ele lutava, ele tinha algumas melhorias nas habilidades e basicamente elas foram removidas. A principal é que o Q dele não causa mais lentidão. E nesse patch, a grande modificada é a Rek'Sai. A gente fez um vídeo só sobre essas mudanças, se você quiser conferir, depois clica ali. Eu vou te dar um resumo aqui do que está acontecendo com ela. Basicamente, a campeã está ganhando mais mobilidade, perdendo regeneração de vida. Daqui pra frente, a Rek'Sai lane deve ficar bem mais fraca por conta disso. E a mobilidade que ela está ganhando, está aparecendo de duas formas. Primeiro, que ela está se movendo um pouco mais rápido. Segundo, que agora ela viaja mais rápido dentro dos túneis. E também o tempo de recarga para ela usar o mesmo túnel foi bem diminuído. Então ela consegue entrar no túnel, sair do outro lado, fazer alguma coisa e ela já consegue voltar logo na sequência. E a gente também tem uma mudança no sentido que o dano dela foi modificado. Causava dano físico e agora algumas habilidades causam dano mágico. Quando ela está enterrada, o Q e o W causam dano mágico daqui pra frente. Isso basicamente foi feito para fazer com que as pessoas parassem de fazer tanta letalidade para a campeã. O que a gente deve ver a partir de agora é uma Rek'Sai um pouco mais lutadora itemizando mais vida. Tanto que o E dela, que é aquela mordida que causava bastante dano e causava dano verdadeiro, inclusive, agora causa dano baseado na vida máxima do adversário. Ela era uma campeã que era boa para lidar com squishies causando muito dano de uma vez só e agora ela virou uma campeã boa para lidar com tanques. Onde ela simplesmente foi nerfada é no R que escalava com 175% do dano adicional dela e agora a única coisa que mudou é que escala com apenas 100%. Então bem menos dano no R daqui pra frente. E temos ajustes também no Smolder. O Q dele está escalando um pouco melhor que a passiva agora. O W está tendo um tempo de recarga aumentado e agora para você causar dano com essa habilidade vai depender de você acertar o campeão inimigo. Isso porque quando você solta essa habilidade ela causa um dano inicial na área mas se ela acerta um campeão ela causa uma explosão extra. Boa parte do dano dessa habilidade está indo para essa explosão extra. Isso significa que ele perdeu um pouco do dano em área dele se não tiver nenhum campeão ali para ele acertar com essa habilidade. E o R dele onde o campeão chama a mãe dele agora ela vai continuar vindo mesmo se ele for abatido. Vamos agora para os itens modificados cara que tem umas mudanças muito interessantes. Já começa aqui no Cutelo. Para começar o Cutelo que tem uma passiva que remove a armadura dos alvos agora vai fazer isso mais rápido. Ele tem menos cargas e cada carga do Cutelo remove um percentual maior de armadura. E não só isso ele tem uma passiva que te dá move speed se você acerta dando um campeão inimigo e ela te dava apenas 10 de move speed se você fosse um campeão ranged. Agora vai dar 20 para todos. Isso significa que o Cutelo para campeões ranged daqui para frente vai ficar ainda melhor. Então essa aqui é a taxa de vitória média do Cutelo e tem 3 campeões específicos que vão se beneficiar ainda mais dessa mudança. Que são bonecos que já estão fazendo esse item ou quando fazem tem uma alta taxa de vitória. Os dois maiores beneficiados são Urgot e Gnarr disparado principalmente Urgot que praticamente todo jogo já faz o Cutelo e o outro campeão são os Kindred por mais que eles façam com uma frequência de apenas 8% do tempo eles tem uma taxa muito boa quando fazem ele. Falando em Urgot temos uma mudança no quebra-cascos por conta dele. Urgot estava conseguindo ativar a passiva do quebra-cascos usando o W que ativa a metaralhadorzinha dele por conta disso a passiva do item virou de efeito de contato então é possível inclusive que surjam novas builds por conta disso aí. E uma mudança interessante mas ao mesmo tempo um pouco preocupante vem na Hidra Raivosa. Daqui pra frente quando você ativar a ativa da Hidra Raivosa ela vai aumentar em 50% a eficiência do seu roubo de vida. Então se você estiver jogando com um campeão que tem roubo de vida embutido no kit ou fez alguns itens você consegue recuperar muito. Tipo esse Atrox aqui que eu buildei pra testar e simplesmente recuperar a vida toda. É absurdo. E nesse patch temos também alguns buffs pro quebra-passos. Eles vieram em forma de bug fix mas não deixam de ser buffs. Então vamos por partes. Pra começar quando você tem esse item que você causa dano no campeão inimigo você ganha velocidade de movimento. Só que se esse dano era mitigado você não ganhava. A partir de agora você vai ganhar normalmente. E a segunda mudança é que quando você está com esse item e você usa ativa você ganhava moob speed durava 1.75 segundos e agora virou 3. Então aqui temos o quebra-passos quem vão ser os campeões mais beneficiados por esse ajuste aí. Garen, Belvete e Set. Disparado esses caras aí estão soltando rojão nesse momento já. Mas tem outros aí também se o seu campeão também faz esse item vai ficar melhor pra ele. Agora o maior buff que está entrando pra bot lane especificamente pros AD carries acredito que vem na mudança nesse item aí. O Terminus. Esse é um dos itens novos. Ele tem duas passivas. Conforme você encaixa auto-ataque você vai estacando cada uma delas. Cada uma delas estacava no máximo 5 por um total de 10. Agora esse valor está sendo diminuído de 10 para 6. Ou seja, você consegue estacar muito mais rápido e cada carga te dá mais benefício do que dava antes. Se você estava no nível 11 cada carga desse item te dava 4 de armadura e 4 de resistência mágica. Agora vai te dar 7. Um buff de quase 100%. E esse item também te dá penetração de armadura e resistência mágica. Era de 6% por carga e agora foi pra 10. Então vamos lá. Terminus, cara. Olha só a taxa de vitória média desse item, né? Por que que está tão alto? Porque esse item não é feito como o primeiro e muitas vezes nem como o segundo, certo? Então a taxa normalmente é mais alta aqui mesmo. Agora se liga na mão de quem ele está brilhando. Kalista, certo? Que a gente viu aí que está a monstra, pelo menos no competitivo. A Vayne está destruindo. Olha essa taxa de vitória. Acho que ela faz como o terceiro item. E a gente tem também aqui os Kindreds e o Kog, né? Então na mão desses caras, mano, esse item vai ficar insano. E eu particularmente acho difícil a Riot Games não dar um nerf na Vayne no curto prazo, tá? Porque ela deve ficar com uma taxa de vitória absurda. E temos mudanças também nos itens de suporte. Pra começar, as cargas que o suporte ganha e converte em ouro, né? Seja encaixando o dano no campeão inimigo ou abatendo o Minion. Elas vão começar a carregar um pouco mais lentamente. Então de modo geral a gente deve ver os suportes com um pouco menos de ouro. Ao mesmo tempo o item Canção de Sangue especificamente pra campeões rangeded. Está sendo nerfado, está amplificando menos o dano. E o Treino de Solstício está tendo uma mudança interessante. Esse item aqui fazia com que se você aplicasse CC no campeão inimigo, você e o aliado mais próximo ganhavam vida e velocidade de movimento. Vocês vão continuar ganhando essas coisas, só que agora não são mais valores fixos. Eles escalam com o usuário. Então ele dava 120 de vida e agora vai ser em cima de 7% da vida máxima do usuário. Isso significa que pra você dar 120 de vida pra um aliado ou passar desse valor o cara tem que ter 1.700 de vida ou mais. Não é pouca coisa, mas lá no Mid e Late Game normalmente os AD Carries atingem esse valor. Significa que no Mid e Late Game esse item ficou mais forte, está dando mais vida. Agora o interessante vem na sequência. Esse item dava 90 de Move Speed que decaía ao longo de 4 segundos. agora ele vai dar 30 que decai ao longo de 3. Isso aqui é um buff, tá? Por mais que esteja decaindo mais rápido. Por quê? Que valor você precisa que o seu aliado tenha de Move Speed pra você dar pelo menos 90? 300 de Move Speed. Quais campeões tem isso no LoL? Todos. Com exceção da Hell quando ela está desmontada e do Kled quando ele está desmontado também que ele se cumpra com valores abaixo. Ou seja, esse item aqui está dando mais Move Speed do que dava antes e no Mid e Late Game mais cura também. O mesmo estilo pode falar do próximo item de suporte que é para os suportes que causam dano o Invadomínio de Zazak. Esse item tem uma passiva que quando você causa dano no campeão inimigo você vai lá e causa um dano extra. O tempo de recarga dessa passiva está sendo um pouco diminuído então isso é um buff mas ao mesmo tempo o dano base está sendo muito nerfado era de 50 e passou para 20. Para compensar um pouco está escalando 5% melhor com o poder de habilidade e 1% melhor com a vida máxima do alvo. Agora, quanto que o alvo precisa ter para você recuperar esses 30 de dano aqui que você perdeu? 3 mil de vida. Certo? Você não vai recuperar esse dano tão cedo. Nos itens do capítulo perdido nós temos buffs para todos os magos que estão fazendo esses itens aqui. Esses itens ficaram mais fortes sem perder nada. Cajado Arcanjo Companheiro de Luden Malevolência todos eles estão dando mais 5 de aceleração de habilidade. O que em termos de valor corresponde é 250 de ouro que é o que você teria que pagar para ter isso aí, certo? Então é como se você ao fechar esse item você estivesse ganhando um abate para cima do time inimigo, certo? 250, né? Seria 300. Então quem são os maiores beneficiados? Disparado é o Caçadinho porque Caçadinho gosta do Cajado Arcanjo e gosta também de Malevolência dois itens que estão sendo buffados mas ao mesmo tempo Anívia e Cassiopeia que fazem esse item aqui no Companheiro de Luden, cara boa parte dos campeões que estão fazendo isso aí estão com uma baixa taxa de vitória quem está se destacando um pouco mais é o Zerf, né? Então acho que ele vai começar a ter um proveito um pouco maior em cima disso e em cima especificamente do item Malevolência a gente tem a N que está com uma boa taxa de vitória e chegamos nas runas cara a runa Ritmo Fatal está sendo modificada e vai impactar um pouco se você joga de Yasu e Ione presta atenção, cara essa runa te dava por carga 9% de velocidade de alto ataque era um valor absurdo especialmente no começo do jogo certo? Então Ione e Yasu são campeões que escalam muito bem lá para o mid late game e essa runa Ritmo Fatal ela meio que cobria as fraquezas deles no começo do jogo que basicamente o cara conseguia comprar um duelo ali e parte do tempo vencer e agora isso não existe mais você vai ter que tomar um pouco mais cuidado no começo do jogo vai ter que respeitar um pouco mais o adversário porque agora você não tem mais essa velocidade de ataque toda ia de 9 a 13.5% por carga e agora está indo de 5 a 16% significa que lá no late game no mid late game você vai estar mais forte do que você estava antes e a partir desse patch a gente deve começar a ver as partidas um pouco mais rápidas por quê? basicamente porque os campeões vão ficar menos tempo na base a fonte de vida vai começar a regerar um pouco mais rápido a galera a cada 0.25 segundos ou seja um quarto de segundo ela recuperava 2.1% da vida máxima da pessoa que estava perto da fonte ali agora foi para 2.6 um buff de mais ou menos 20% e essa mudança na fonte igual a gente comentou na prévia do patch acaba sendo um buff um pouco mais relevante para os campeões que gostam de voltar a base rapidinho tipo você está jogando mid, limpa a wave bem rápido volta a base pega um item baratinho e volta para a lane esse tipo de jogada vai começar a ser um pouco mais eficiente já que agora você vai ficar menos tempo na base e o mesmo vai para outros campeões que gostam de voltar a base com mais frequência por exemplo para dar rome o cara volta a base itemiza alguma coisa vai dar rome rapidinho e volta para a lane a seguir temos mudanças nas habilidades de vinculação Jesus Cristo quer dizer isso os seguintes campeões Atrox, Fido e Laoi Karma, Kled Leblanc, Noturno e Morgana Renata e Zeke eles tem habilidades do tipo cordinha ele está com a habilidade do campeão e fica uma cordinha entre eles então é isso que está sendo modificado como é que funcionava? se um desses campeões colocava a habilidade do campeão inimigo a cada X tempo o jogo checava para ver a distância deles e via se cortava o laço entre eles ou não isso permitia um campeão se distanciar muito e o laço não ser quebrado caso a checasse e não acontecesse a tempo a partir de agora o campeão saiu do alcance a corda quebra então basicamente a Bright Game está aprimorando o tempo de resposta e o que a gente deve observar é que para todos esses campeões a taxa de vitória deve cair um pouquinho porque agora o cara saiu do alcance ali dele a cordinha vai quebrar e olha só nesse patch a gente está tendo um ajuste na câmera do time vermelho quando você estiver no time de cima você deve ver uma pequena mudança é difícil notar olha só a imagem da esquerda é antes da mudança e da direita é depois basicamente agora você consegue ver um pouco mais para baixo é isso será que isso vai afetar a taxa de vitória dos times temos também essas mudanças aqui no arã e também um ajuste nas ranqueadas especificamente para quem está abaixo do esmeralda alguns jogadores estavam ganhando mais 28 PDLs quando venciam e perdendo 28 quando perdiam esses valores estão sendo ajustados e a partir de agora você vai ganhar um pouco menos de PDL quando você vence e perder um pouco menos quando você perde para um jogador que perde quase a mesma quantidade que ganha essa mudança quase não tem efeito mas para um jogador que ganha bem mais do que perde basicamente a gente vai subir um pouco mais devagar e para um jogador que perde bem mais do que ganha esse cara vai descer um pouco mais devagar também e para fechar temos essas belíssimas novas skins olha só o Aurelion Sol segurando uma montanha o cara é gigante cara se liga nessa splash art do Trindamere vitorioso tá absurda e aí quem é esse aí? é o Jace? é o Garen? não é o Darius ainda na temática porcelana temos aí o Graves porcelana Morgana de porcelana MF de porcelana olha só colocaram umas sardinhas nela cara acho que não tem nenhum campeão no LoL com sardinha né? isso aí é a primeira e agora quem será essa campeã? fala sério se não tivesse vendo o nome do arquivo aqui eu não sabia quem era e se tem alguém que tá aparecendo em porcelana mesmo são os Kindred e essas são as mudanças do PET 14.4 se gostou deixa o seu like se inscreva tchau